Salve, salve, meus amigos! Olha lá no fundo, a cidade de Vila Pavão, Pavão Drones na área, com a cidade de Vila Pavão lá no fundinho, deixa ela quietinha lá, vamos sobrevoar aqui, esta linda região montanhosa aqui de Vila Pavão, que é pouco conhecido, a galera não conhece, nosso Espírito Santo aqui é muito lindo, meus amigos! Não é ainda o voo do X8 Pro, que está para chegar e está para ser enviado, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, fica aí no vídeo! Mas é voo aqui com o X8 SE 2022 V2, que é um baita drone, olha que vale bonito, olha galera, realmente é encantador! Talvez aqui nos olhos do drone vocês não vão ter aquela certeza, vamos fazer aquele voo pelas montanhas, passando pertinho, relepando nas montanhas e vendo esse vale que é muito lindo! De lá para cá, depois nós vamos dar um close lá, que vocês vão ver que a imagem é impressionante, galera! Galerinha, enquanto nós voamos, vocês vão apreciando, hoje o cartão de memória estava bem no finalzinho, estou gravando em 1080p só a 30fps, tá bom galera? Então, não é aquela super qualidade do 4K aqui do X8, então, 1080p aí só para variar, merecia um 4K aqui nesse lugar lindo e magnífico! O X8 Pro, galera, está em pré-venda também agora no AliExpress, aqui embaixo vai ter o cupãozinho e o link para vocês que querem adquirir esse drone, né? Estava só em pré-venda lá na loja da FIMI, né? Certo, mas lá tinha que comprar a Vistão, né? Uma vez só, não dava para dividir, aqui no AliExpress já dá para dividir, né? Então, o link vai estar aqui embaixo! Lembrando, é pré-venda, não sei quando que vai ser o envio! Olha só, galera, que imagem linda! O céu verde, a sombra e essas pedras, vamos passar relepando, olha só! Eita nóis! E vamos dar aquela curvadinha de leve aqui, galera! Aqui, ó, a água desce e vai formando aqui, esses, tipo, essas valas, né? Muito show de bola! Olha só, galera, é muito lindo, né? Mas, ainda mais lindo é a vista daqui para lá, certo? Você tem o encontro dessas duas montanhas com essa estradinha de terra pelo meio do caminho, realmente é de tirar o fôlego, galera! Olha só, galera, realmente uma imagem muito linda! Talvez o sol vai dar aquela atrapalhadinha, né? Na nossa visão, né? Que ele está pegando aqui bem de cheio, mas, olha só, galera! É de encher os olhos esta imagem aqui! Eita nóis, hein? Talvez um HDR ficava um pouquinho melhor, mas já estou gravando, né? Ali tem duas cavernas, galera! Já tem vídeo dela aqui no canal, ó! É tipo, chama Buraca dos Dois Olhos, né? Te aparece dois olhos, esses buracos vai lá para dentro! Realmente é um lugar misterioso esse Vila Pavão! Galerinha, mas aproveitando essa bela imagem aqui, eu quero deixar um salve aqui, ó! Às vezes, nós fazemos esses vídeos, né? Fazemos os reviews aqui no canal, né? E, muitas das vezes, recebemos algumas críticas! Muitas das vezes! Mas, às vezes, chegam até nós alguns elogios, né? Que a gente encanta, né? A gente fica feliz em saber! Então, eu queria mandar um abraço muito especial para uma inscrita, né? E, segundo ela, né? É fã aqui do canal Pavão Drones! É uma menina pequenininha! Não me lembro qual é a idade dela! Ela tem entre seis a oito anos, por aí, se eu não me engano! Mas, o nome dela, eu, está na marcadinha aqui na cabecinha! Um abraço para Maria Clara! É uma fã aqui do canal! Uma pequena fã aqui do canal Pavão Drones! E o pai dela me contando, né? Se eu não me lembro, o nome dele é Diego, né? Ele contando para mim... Olha que imagem linda, né, galera? Me contando... É... Como ele conheceu o canal Pavão Drones! Segundo ele, né? A filha dele ficava ali, rodou piano no YouTube e ficava vendo os vídeos do canal Pavão Drones, né? Então, através da filha dele ali, né, pequenininha, vendo aqui o Pavão Drones, ele começou a gostar de drones também, né? E hoje eu quero mandar um grande abraço para a Maria Clara, tá bom? Olha, muito obrigado! São pessoas, assim, né, uma pequena criança, né? Ela até mandou um áudio para mim, mandei um vídeo no WhatsApp do pai dela, né? Agradecendo, mandando um abração para ela, que são pessoas que fazem a gente continuar, né? Eu me sinto, assim, muito feliz, porque eu sou uma pessoa normal! E saber que alguém é fã aqui do canal Pavão Drones, saber que eu tenho aqui, ó, 33 mil pessoas, né, que seguem aqui o canal Pavão Drones... Claro que muito mais pessoas viram os vídeos do Pavão Drones, mas 33 mil parou, né, e clicou em se inscrever! Certamente, isso deixa a gente muito feliz, certo? São atitudes, às vezes é uma atitude simples, né, de você dar um like, você dar um comentário, você se inscrever no canal, que deixa a gente realmente, assim, feliz em saber, né, que alguém gosta da gente, né? E eu também gosto de cada um de vocês! Valeu, meus amigos! Muito obrigado aí a Maria Clara, ao pai dela, né, a toda a família dela, e a todos aqueles inscritos e fãs, talvez, que tem aí do canal Pavão Drones, que talvez não me conhece, não converse comigo, né, mas, lá no seu cantinho, lá na sua casa, goste aí de ver esses voos com essas paisagens lindas! Valeu, galera! Hoje é um videozinho, assim, só pra conhecer esse belo lugar aqui, né, ele fica aqui, é... Se eu não me engano, aqui é meio Corgo da Rapadura, já com outro Corgo aqui, que eu esqueci o nome, que aqui tem uns nomes de Corgo aqui bem esquisitos, né, aqui no Vila Pavão, Então, é meio difícil, eu já moro no Corgo da Peneira, né, mas, é, muitos Corgos é difícil de alembrar! Então, galera, hoje foi só um voo aqui, bem tranquilinho, aqui com o X8 V2, né, que é um drone muito top! E, se você quiser adquirir esse drone aqui, que eu tô voando, o link vai tá aqui embaixo! Se você quiser adquirir a versão superior dele, né, que é o X8 Pro, o link também vai tá aqui embaixo, né, Se disponível lá no AliExpress pra vocês adquirirem! E hoje foi só pra contemplar, né, mandar aquele abração pra Maria Clara, tá bom? Que é a fã aqui do canal número 1! E vocês contemplarem esta linda paisagem aqui da cidade Vila Pavão! Pouca conhecida! Mas se depender aqui do canal Pavão Drones, muita gente vai conhecer! Tem muito lugar bacana pra gente explorar, e a gente vai continuar trazendo drones e mais drones Pra conseguir transpassar pra vocês estas lindas imagens! Valeu, meus amigos! Forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Pavão Drones! Valeu! Tchau!